Olá, estamos de volta com as últimas notícias do governo federal. 14 milhões de famílias vão ser beneficiadas este mês pelo programa Bolsa Família. Vamos saber os detalhes com o repórter João Pedro Neto. Oi, João. Oi, Daniele. Pois é, o pagamento dos benefícios começou na última sexta-feira e segue até o próximo dia 29, de acordo com o calendário do programa. Os beneficiários devem checar se já podem sacar o dinheiro através do número de identificação social, o NIS, ou ainda por meio do aplicativo do programa Bolsa Família para celulares. No total, são cerca de 2 bilhões e 300 milhões de reais que vão complementar a renda de 14 milhões de famílias brasileiras em situação de extrema pobreza e de vulnerabilidade social. Esses valores ficam disponíveis para saque por 90 dias e os beneficiários que já têm a poupança Caixa Fácil já podem, desde o mês passado, optar por receber diretamente nessa conta o benefício. Daniele. João Pedro, e dentro de instantes a presidenta Dilma tem encontro com jornalistas aí no Palácio do Planalto, né? Exatamente, Daniele. Agora, a partir das 11 horas da manhã, a presidenta Dilma recebe jornalistas estrangeiros para uma conversa, uma entrevista com a imprensa internacional. Já há dezenas de jornalistas, de correspondentes por aqui, Daniele, para essa entrevista coletiva que deve acontecer nos mesmos moldes, no mesmo formato da entrevista concedida ontem pela presidenta Dilma a jornalistas brasileiros, a primeira manifestação da presidenta Dilma depois da votação na Câmara dos Deputados sobre o impedimento contra ela. A presidenta Dilma disse, se disse injustiçada e reafirmou que não cometeu nenhum crime, isso nessa entrevista de ontem. A presidenta, segundo a presidenta Dilma Rousseff, esse processo trata-se de um golpe e ela disse ainda que nenhum governo é legítimo quando não nasce a partir de uma eleição com o voto do povo. A presidenta garantiu que acredita na democracia e que vai continuar lutando por ela. Não há contra mim nenhuma acusação de desvio de dinheiro público. Não há contra mim acusação de enriquecimento ilícito. Eu não fui acusada de ter contas no exterior. Por isso eu me sinto injustiçada. Eu me sinto injustiçada porque aqueles que praticaram atos ilícitos, que têm contas no exterior, presidem a sessão que trata de uma questão tão grave como é a questão do impedimento de um presidente da república. Eu acredito na democracia e sempre lutei por ela e vou continuar lutando por ela. Eu, no passado, na minha juventude, enfrentei por convicção a ditadura. E agora eu também enfrento por convicção um golpe de Estado. Um golpe de Estado que não é um golpe tradicional da minha juventude, mas, infelizmente, é o golpe tradicional da minha maturidade. É o golpe em que se usa de uma aparência de processo legal e democrático para perpetrar, talvez, o mais abominável crime contra uma pessoa, que é a injustiça. É condenar inocentes. Nenhum governo, eu tenho certeza disso, será legítimo, será um governo em que o povo pode se reconhecer nele como ser produto da sua democracia sem ser por obra do voto secreto, direto, numa eleição convocada previamente para este fim. Ao contrário do que uns anunciaram, não começou o fim. Nós estamos no início da luta. Esta luta, ela será muito longa e demorada. Ela não é, simples e exclusivamente, uma luta que envolve o meu mandato. Essa parte é muito importante para a democracia. O meu mandato não é por mim, mas é pelos 54 milhões de votos que eu tive. E em um editorial publicado ontem à noite na internet, o jornal britânico The Guardian afirma ver no possível impedimento da presidenta Dilma Rousseff uma tragédia e um escândalo. De acordo com o editorial, a presidenta Dilma não foi implicada no escândalo Petrobras. E aí E aí